Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Gabriel, meu marido, e hoje a gente vai fazer uma noite do cinema. Ainda não decidi se vai ser com 20, 30 reais, a gente vai decidir no mercado, tá? Mas vai ser uma noite do cinema gastando pouco, a gente quer maratonar alguns filmes da Marvel. Então, bora lá fazer esse desafio aí com vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo diferente, já deixa o like antes de começar e bora lá pro mercado. Tchau. Tchau. Se as nossas contas bateram, esse R$1,49 aqui deu setinho, 30 reais. Então, vou mostrar pra vocês o que que deu pra comprar lá no mercado com 30 reais. Começando por esse pé de moleque aqui, ó, que a gente foi enganado porque passou no caixa com 30 centavos mais caro. Inclusive, não sei porquê, se eu olhei errado, enfim, tá aqui no vídeo, né? Mas é isso, cobrou 30 centavos mais caro esse mini pé de moleque que a gente comprou. Pegamos também essa balinha de goma, que eu acho que balinha, né, tem tudo a ver ali com uma noite de cinema. Balinha aqui, ó. O Gabriel gosta, eu confesso que eu não sou muito fã, eu prefiro aquelas ácidas. Mas é isso, pegamos essa daqui. E bis, né, porque bis é uma delícia, bis branco principalmente. Pegamos esses dois salgadinhos aqui, esse de picanha e esse de bacon. E também essa pipoquinha doce, ó, bem pequenininha, foi R$1,50, se eu não me engano. Essa pipoca é minúscula, gente. Eu comprava aquela enorme por R$2,00, eu tô muito indignada. Mas é isso. Peguei também essa pipoca aqui, ó, que é de manteiga de cinema, né, pipoca de micro-ondas pra gente fazer também. E essa barra de chocolate aqui, imensa, de 165 gramas. E é isso, ó. Ah, e o refrezinho, esqueci de mostrar pra vocês, a gente pegou desse da marca Fruc de laranja. E olha a trovoada. Perfeito, né, um climinha de chuva, nada melhor do que fazer um cinema em casa. Então eu vou montar ali, é, na nossa mesinha, nosso negocinho de café na cama, nos potinhos, enfim, bem bonitinho, pra gente comer e assistir um filminho agora, que é um friozinho, uma chuvinha, nada melhor, né, do que filme. Combinação perfeita pra aproveitar o friozinho. E aqui a notinha, ó, gente, salgadinho foi R$1,89, a gominha foi R$3,19, o pé de moleque R$3,49, a pipoca R$1,49, chocolate bis R$4,38, salgadinho bilu R$1,89, chocolate lacta, a barrona grandona R$7,19, e a pipoca de micro-ondas R$2,89, e por último o refri R$3,89, totalizando R$30,30. Saímos um pouco do valor? Saímos, né, por um erro de cálculo ou por um erro do mercado de ter bipado R$0,30 a mais. Mas é isso, no final R$30, né, e bora montar aí a mesinha pra ver como é que fica, mostrar pra vocês. Então, gente, eu peguei, ó, essa bandeja que a gente usa, né, pra servir café da manhã na cama, enfim. É que eu coloquei só pra organizar, pra saber mais ou menos como eu ia montar, mas óbvio, né, eu vou fazer a pipoca, é claro. Aí aqui do lado eu coloquei os chocolates, porque eu achei que tirar e colocar num potinho não ia ficar muito legal, sabe? E aí eu peguei esses potinhos de plástico que eu tenho aqui, porque eu tenho rameca de alumínio, mas são muito pequenos, eu acho que daí não caberia, sei lá, eu acho que ia ficar estranho com os ramecas de alumínio. Então eu peguei esses potinhos de plástico e esse daqui que é de cerâmica, e agora eu vou colocar o salgadinho. Eu acho que eu vou misturar o salgadinho aqui, ó, vamos ver se cabe tudo. Opa, acho que não foi uma boa ideia, porque daí se eu colocar um salgadinho aqui e o outro aqui, vai acabar faltando... Só se eu não abrir esse docinho, também colocar por aqui, será? Ai, gente, é muito pequeno esse negócio pra caber tudo aqui. Ou talvez se eu pegasse um balde menor de pipoca, o que que eu faço? Não, acho que eu vou colocar... Vou colocar esse... O salgado pra cá. Não, vou colocar aqui. Isso. Beleza. Aí o outro também vou abrir. Daí aqui eu coloco o pé de moleque, ó. Deu certinho. Legal, assim. Só que ficou meio marrom com marrom, né? Vou inverter. Café de moleque pra cá, só pra não ficar... Pra ficar mais colorido, eu acho que é o mais bonito. E aí aqui, eu coloco a balinha de goma. Vou colocar só um pouco, né? Porque eu acho que não vai caber tudo aqui. Ai, como é difícil fazer com uma mão só, gente. Acho que vai caber tudo aqui sim. Foube. Pronto. Essa pipoca aqui, ó. Eu vou colocar nessa aqui. Deu certinho. Não, deu certinho também. O horário do meu micro-ondas está claramente errado, que agora são seis e meia, quase sete horas da noite. Mas, enfim. Fim. Fim. E ficou assim a nossa bandejinha de guloseimas, ó. Como eu falei pra vocês, o chocolate e o bis eu não vou tirar aqui da embalagem, porque, obviamente, a gente não vai comer tudo, né? Eu acho que a gente não vai comer tudo, porque tem um monte de coisa pra comer. Então, é mais prático ficar na embalagem, também porque não tinha espaço mais aqui. Tô usando o meu balde aqui de... Nem lembro que filme que era, amor. Era Jurassic World, né? É, o meu balde aqui que eu ganhei do cinema. Ganhei não, né? A gente comprou o combo que vinha com o balde de pipoca. Daí coloquei aqui a pipoca, o pé de moleque, ó. Aquela balinha de goma. Aqui os dois salgadinhos, eu misturei os dois. Aqui aquela pipoquinha doce que eu adoro. E o refrezinho que não coube aqui, mas a gente tem ali do lado do sofá o apoio do refri. E é isso, gente. Bora aproveitar um filminho agora. E a gente resolveu maratonar o universo Marvel, né? Porque a gente já viu vários filmes, mas não na ordem correta que eles devem ser vistos. E alguns a gente não viu também. Então, a gente resolveu começar lá no começo. E o primeiro filme, na ordem cronológica, no caso, né? Não foi o primeiro filme lançado, mas na ordem cronológica é o Capitão América, o primeiro Vingador. É o primeiro filme da Marvel. Então, a gente vai começar por ele. E ano que vem, quando eu terminar de assistir todos os filmes da Marvel, a gente volta a conversar. Não, brincadeira, gente. Mas é que são... Acho que agora são 29 filmes, então é bastante coisa. Chateada, gente. Nossa TV não suporta o aplicativo nem do Disney Plus, nem do Star Plus. Então, vamos assistir outra coisa. A gente vai assistir no Amazon Prime alguma coisa. E precisamos urgentemente trocar a nossa TV, porque não dá mais... A gente aposentou a TV, a gente simplesmente não usa a TV, porque todos os aplicativos, as coisas que a gente assiste, não dá pra assistir lá. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Acabamos de assistir o filme e, gente, fica muito a minha recomendação. O nome do filme é As Trapaceiras, é com a Anne Hathaway e também aquela loira. Eu não lembro o nome dela, gente, mas enfim, vou botar uma foto dela aqui. Ela é maravilhosa, ela faz filme de comédia muito, muito bom. Todos os filmes que a gente já viu dela são incríveis. Se eu não me engano, ela fez Pit Perfect, né, que é a escolha perfeita. Acho que ela fez esse filme, se eu não me engano. Ela fez um outro também que a gente já viu. Ah, enfim, ela é maravilhosa. E a Anne Hathaway, eu não lembro de ter visto ela em comédia. Eu acho que foi a primeira comédia que eu vi. Mas, assim, gente, filme muito legal. Plot twist, assim, no final. Sério, vocês têm que assistir. Comédia, dá pra dar muita risada. Adorei, adorei, adorei. E valeu muito a pena. Ainda bem, né, que não deu pra assistir o filme da Mávila, porque a gente deu muita risada. Muito bom o filme, fica a indicação pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aí de sugestão pra você aproveitar aí o Dia dos Namorados juntinho do seu boy, né. Vai cair num domingo, então aquele dominguinho de preguiça, se tiver chovendo, se tiver frio, melhor ainda, né, que a gente adora. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like pra mim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Um beijo e tchau!